É só com opressão Mais uma do teu Infelizmente é isso, né? Opressão Nishigat Opressão Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Ela sabe que eu sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Ela empinando pra mim De quatro falo me bate Peraí, Juju, peraí, Juju Vai, vai, carai Só sa arica em cima da pico Novinha safada vai na posição A novinha que ca na cereca Novinha safada tá cheia de tensão Tom soca soca no rabetão Tom soca soca no rabetão Tom soca soca no rabetão Tom soca 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 no rabetão Toca soca 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 Tom soca soca no rabetão E elas não é do John Jones, não tem jeito É sucesso o tempo todo, hein, Missingato Agitando a galera Ela só pôs o louco da favela, faço com sacanagem Ela empinando pra mim, de quatro falo me bate Ela só pôs o louco da favela, faço com sacanagem Ela empinando pra mim, de quatro falo me embate Ela empinando pra mim, de quatro falo me embate Peraí Jojo, peraí Jojo, lança logo Vai, vai caralho Salsarica em cima da pica na vinha, safada vai na posição A novinha que cana seré, cana vinha, safada tá cheio de tensão Tom, soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão, tom, soca, soca no rabetão Soca com pressão, tom, soca, soca no rabetão, que mais? Soca com pressão, tom, soca, 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 soca no rabetão Você está curtindo o baile do gato? É o velhinho, o terror chegou Que mulher safada vai jogando seu bundão Vai, construta a sequência, sequência de rajadão Que mulher safada vai jogando seu bundão Vai, construta a sequência, vai, 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 vai Vai jogando, quicando com o bundão Vai, vai jogando, quicando com o bundão Vai jogando, quicando com o bundão Vem, vem jogando, quicando com o bundão Tô muito louco, muito louco contigo Na sequência de rajada, tu mostra que é um perigo É que eu tô muito louco, muito louco contigo Na sequência, vai, 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 vai Vai jogando, quicando com o bundão Vai, 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 quicando com o bundão É o sucesso o tempo todo MC Gato Agitando a galera Que mulher safada vai jogando seu bundão Vai, construta a sequência, sequência de rajadão Que mulher safada vai jogando seu bundão Vai, construta a sequência, vai, 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 vai Vai jogando, quicando com o bundão Vai, vai jogando, quicando com o bundão Vai jogando, quicando com o bundão Vem, vem jogando, quicando com o bundão É que eu tô muito louco, muito louco contigo Na sequência de rajada, tu mostra que é um perigo É que eu tô muito louco, muito louco contigo Vai jogando, quicando com mudão Você está curtindo O BAILE DO GATO 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 Não deixe eu sentar 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 Quero nem saber É sucesso o tempo todo MC Grato Hoje eu vou brotar por malate Só pra ver tu senta, senta em cima da Glock Então se solta, vai É dessa, é dessa putaria que eu sei que tu gosta É sexo selvagem, vem senta pro maloca É dessa, é dessa putaria que eu sei que tu gosta É sexo selvagem, vai Então deixa eu sentar no vidro da sua Glock Fala que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a dia gosta Tanta para minha puta e me pega de costa Então deixa eu sentar no vidro da sua Glock Fala que eu sou cachorro e rasga o meu short É sexo selvagem que a dia gosta Tanta para minha puta e me pega de costa Então deixa eu sentar Não deixa eu sentar Não deixa eu sentar Você está curtindo o baile do gato? Se eles me achavam chato antes O que vão pensar de mim agora? É o Vitor Senna E aí, e aí, e aí, e aí, favela? Eu acho que o Manchef tá na casa Pega! Não é mentira não É o Highlander Joga, 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 joga o poder Diferenciada, bandida treinada Me hipnotiza com o poder da sua picada Hoje no meu quarto vai rolar muita fumada Delira de prazer, me pega galhado Viajo quando ela senta com a cara de safada Eu ainda não sei se ela é bruxa, ou se é fada Ibi, 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 eu fchenco anacá E rap ficou louco com o poder da sua picada Você está concentrada, fica concentrada Você aqui senta concentrada, fica concentrada Ela não joga o poder que pode da tua cara Fica, fica, fica concentrada Você aqui senta concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder É sucesso o tempo todo Em M.C. Gato É sucesso o tempo todo Poder, poder, poder Poder, poder Vai jogar, jogar, jogar o poder Diferenciada, pode dar treinada Me hipnotiza com o poder da sua picada Hoje no meu quarto vai rolar muita fumaça Delíria de prazer, me pede pra levar Viajo quando ela senta com a cara de safada Eu ainda não sei se ela é bruxa ou se ela é fada Ela é bruxa, fada, fada E é pipicou louco com o poder da sua metade Senta concentrada, que tá concentrada Cê quer sentar concentrada, que tá concentrada Ela vai jogar o poder Poder, 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 joga, joga, joga o poder Porque eu não sei Você está curtindo o baile do gato? Eu te chamo de amor, tu diz que é o seu cachorrão Pede pra bota gostoso, que quer dar um centadão Sem tanto de mim, sem tanto de mim É só que eu bato forte, em cima de mim me fode É só que eu bato forte, em cima de mim me fode Sem tanto de mim, sem tanto de mim Biba, imagina um repulisso, quanta gente se trombou Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota gostosinho Me bota de quatro e só dá pra no perinho Me bota de quatro e só dá pra no perinho É que ele bota gostosinho Me bota gostosinho, é que ele bota, gota, gota, gota Me bota de quatro e só dá pra no perinho Me bota de quatro e se bota, me bota de quatro e só dá pra no perinho Bota, gota, 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 gota Me bota de quatro, bota, gota, 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 gota Gota gostosinho Me bota de quatro e só dá pra no perinho É sucesso o tempo todo Mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho Me bota gostosinho Me bota gostosinho Me bota gostosinho Me bota de quatro e só dá pra no perinho Me bota de quatro e se bota, me bota, me bota Gato, quero nem saber Não mexe com meu bonde porque em nós é perigoso Eu já tô muito louco, 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 louco Eu já tô muito louco, 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 louco Whisky, cerveja, tem erva e cigarro Tô lombrado Eu já tô muito louco, 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 louco Eu já tô muito louco, 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 louco Eu já tô muito louco Embasado, quem tira onda é nóis, tudo tá ligado Novinha rebola, sarrando no pai Mulher gostosa, aqui tem demais Whisky, cerveja, tem erva e cigarro Tô lombrado Eu já tô muito louco, 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 louco 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 Eu já tô muito louco Embasado, dinheiro no bolso, tudo tá ligado MC Gato MC Gato Quero nem saber É sucesso o tempo todo MC Gato Não mexe com meu bonde porque nós é perigoso Não mexe com meu bonde porque nós é perigoso Eu já tô muito louco, 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 louco Eu já tô muito louco, louco, louco Eu já tô muito louco, louco, louco O whiskey, cerveja, tem erva e cigarro Tô lombrado Eu já tô muito louco, 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 louco Eu já tô muito louco, 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 louco Eu já tô muito louco, envasado Quem tira onda é nóis, tu tá ligado Novinha rebola, sarrando no pai Mulher gostosa, aqui tem demais Whisky, cerveja, tem erva e cigarro Tô nombrado Eu já tô muito louco, 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 louco 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 Eu já tô muito louco, embasado Dinheiro no bolso, tu tá ligado Você está curtindo o baile do gato Elice Mari, a braba da putaria Só parece X, X, pop, merro É o CH da Z, ó Brabo demais 10G no beat E na voz Ai, para amor, eu te amei Você foi embora da minha vida Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Ai, para amor, eu te amei Você foi embora da minha vida Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Ai, para amor, eu te amei Te amei como ninguém Mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã Quer fuder, sei que é meu fã Eu sinto como ninguém mais senta Ai, 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 ai O rio me comeu, só a verma Minha chata pede mais Ai, 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 ai Quem se me curta, eu sou a bema Minha chata pede mais Ai, 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 ai Quem se me curta, eu sou a bema Minha chata pede mais 10G no beat É esse o nome mesmo É sucesso o tempo todo MC Gato Ele mesmo, hein Ai, para amor, eu te amei Você foi embora da minha vida Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Ai, para amor, eu te amei Você foi embora da minha vida Eu não te botei fora de casa Você que foi no papo das amigas Ai, para amor, eu te amei Te mamei como ninguém, mesmo assim tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã, quer fuder, cê que é meu fã Eu sento como ninguém, mas sento Ai, 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 ai Eu rio-me com meu som, a berma minha jota pede mais Ai, 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 ai Eu fio-me com meu som, a berma minha jota pede mais Ai, 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 ai Eu fio-me com meu som, a berma minha jota pede mais É isso não mesmo? É ele mesmo, hein Você está curtindo o baile do gato Quem me sujaba, aqui o campo E o tocha, todo mundo tá ligado Ei, boy, eu dei na tua casa pra desabafar É tanta dor que eu não consigo suportar E do meu peito eu vou ter que arrancar Se liga pra ela, ela desliga até o celular É tanto castelo que até penso em baratinás Quando eu me lembro dos nossos momentos Dá pra fazer um TBT daquele dia lá Ela por cima fazendo vida louca virar Ai, que delícia Não sei o que essa mulher tem Ela por cima Só sei que ela acerta a pé Ela é tipo droga Acelera até o coração Não sei se é amor Mas ela me causa tanto tesão Ai, que delícia Não sei o que essa mulher tem Ela por cima Só sei que ela acerta a pé Acelera até o do bom Aê Pra ver se o tempo passa e faz ela voltar Ei, boy, eu dei na tua casa pra desabafar É tanta dor que eu não consigo suportar E do meu peito eu vou ter que arrancar Se liga pra ela, ela desliga até o celular É tanto castelo que até penso em baratinás Mas quando eu me lembro dos nossos momentos Dá pra fazer um TBT daquele dia lá Ela por cima Ela por cima fazendo vida louca virar Ai, que delícia Não sei o que essa mulher tem Ela por cima Só sei que ela acerta a pé Ela é tipo droga Acelera até o coração Não sei se é amor Mas ela me causa tanto tesão Ai, que delícia Não sei o que essa mulher tem Ela por cima Só sei que ela acerta a pé Acelera até o do bom Aê Pra ver se o tempo passa e faz ela voltar Você está curtindo O baile do gato? Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvazei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Seu coração quando o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 É sucesso o tempo todo Em Miscicato Hackearam-me 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 É o MC Gato Já faz um bom tempo que eu tento te esquecer e não consigo Queria te contar tudo que eu sinto e eu necessito Esse meu coração parece que vai estourar Chego a chorar por ti, meu Deus eu não aguento não Estou sofrendo tanto longe de você, a saudade e afeto eu só quero te ter Sei não, mas isso vai acabar comigo amor, não aguento não Estou sofrendo tanto longe de você, a saudade e afeto eu só quero te ter Sei não, mas isso vai acabar comigo amor, não aguento não É o MC Gato É sucesso o tempo todo, MC Gato Já faz um bom tempo que eu tento te esquecer e não consigo Queria te contar tudo que eu sinto e eu necessito Esse meu coração parece que vai estourar Chego a chorar por ti, meu Deus eu não aguento não Estou sofrendo tanto longe de você, a saudade e afeto eu só quero te ter Sei não, mas isso vai acabar comigo amor, não aguento não Estou sofrendo tanto longe de você, a saudade e afeto eu só quero te ter Sei não, mas isso vai acabar comigo amor, não aguento não Você está curtindo o baile do gato A favorita Fica comigo essa noite eu te quero Tô caidinha por ti, eu não nego Quero dividir meus beijos com tua boca Só de pensar meu amor, fico louca Olha essa lua brilhando que tudo Vem ver a noite mais linda do mundo Juntinho comigo eu te levo as estrelas Corre pra que galã do que me beija I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça Rafaela Santos A favorita É sucesso o tempo todo Em Missingato Fica comigo essa noite eu te quero Tô caidinha por ti, eu não nego Quero dividir meus beijos com tua boca Só de pensar meu amor, fico louca Olha essa lua brilhando que tudo Vem ver a noite mais linda do mundo Juntinho comigo eu te levo as estrelas Corre pra que galã do que me beija I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça Eu gosto de tudo, até de graça Quando a gente se encontra Do jeito que a gente se ama É explosão de prazer Quando a gente se encontra Ah, eu não sei mais o que fazer Eu não sei Meu coração na tua mão é marionete I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça I love bebê, I love compás Eu gosto de tudo, até de graça Você está curtindo o baile do gato É mais um hit, Tik Tok Cego almoçador, me chama o Vick Só vai, vai Tá todo mundo fazendo Essa onda de Tik Tok Vai menino, viciou E tá um tal de desce e sobe Desce, sobe, desce, sobe E joga essa potranca gostosa no Tik Tok Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Esse é o novo pontinho que a menina se envolve Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Com barca na batida a galera se sacode É sucesso o tempo todo, MC Gato Essa onda de Tik Tok Ai menino, viciou E tá um tal de desce e sobe Desce, sobe, desce, sobe E joga essa potranca gostosa no Tik Tok Desce, sobe, desce, sobe E joga essa potranca gostosa no Tik Tok Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Esse é o novo pontinho que a menina se envolve Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Com barca na batida a galera se sacode Tá um tal de desce e sobe Tá um tal de desce e sobe É Inscreva-se no canal DJ Coelha A mídia do momento Você está curtindo O Baile do Gato Rave no Baile do Doze E o Gigante Acordou Todo mundo louco Hoje É outra parada, entendeu? Hoje o bicho pega Eu vou O baile tá lotado Aquelas novinhas chamam balançando Eu vou Você tem que sarrar Tem que sarrar Tem que sarrar Eu vou Você tem que sarrar Tem que sarrar Tem que sarrar Todo mundo louco fazendo baile gerar Todo mundo louco fazendo baile gerar Férias de verão é rave no Baile do Doze Droga e orgia todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar que ele fica parado Aproveita o Vucu passa raro nosso rabo Chama, 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 chama Que medo da balança É Sucesso o tempo todo MC Gato Diretamente é É sucesso, é mano DJ Hoje o bicho pega, o baile tá lotado Aquelas novinhas chamam balançando o rabo Você tem que sarrar, tem que sarrar, tem que sarrar Todo mundo louco fazendo baile gerar Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que ele fica parado Aproveita o fulco pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que ele fica parado Aproveita o fulco pra sarrar no nosso rabo Passa rar, passa rar, passa rar no nosso rabo Chama, 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 que me aguda balança Chama, 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 balança, balança, balança Chama, 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 que me aguda balança Chama, 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 que me aguda balança Chama, 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 que me aguda balança Balança, 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 balança Você está curtindo o baile do gato É mais um hit, bebê, me chama o Vic Bebê se vê, original Não sei, só pode quem pode, a galera viajou Botada, concentrada, mais de um milhão chegou Agora, agora é a nova, quando tu sempre eu viagem Quando eu boto, você gosta, quando tu sempre eu viagem Quando eu boto, você gosta Ela tá embrazada, tá solteira, tá no pique, tá soltinha Só botada, só botada na xereca, tá no fim Tô botada colocada Vem o nome da minha boca, eu vou botar É sucesso, o tempo todo 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 É sucesso Voltada, concentrada, mais de um milhão chegou Agora é a nova, quando tu sem teu viagem Quando eu volto, você gosta Quando tu sem teu viagem Quando eu volto, você gosta Ela tá embrazada, tá solteira Tá no pique, tá soltinha Só botada, só botada Na xereca, tá robinho Só botada, colocada 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 Você está pedindo O baile do gato Eu ativei o modo foda Da putada e a minha guarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex, me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego, pra ela voltar Não vai ter nada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego, pra ela voltar O mundo gira e aqui não tem caô Não tem não, eu tô solteira Eu tô solteira, tô na pista, demorou Tô botando terror, aqui não tem caô Eu botei ela pra sentar, ela sentou Eu botei ela pra quicar, ela adorou Agora ela joga Vai, vai, vai E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego, pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, pra ela voltar Quero, nem sabe MC Gato Fight MC Lens É sucesso o tempo todo MC Gato Eu mando foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex, me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego, pra ela voltar Quero, nem sabe E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, pra ela voltar O mundo gira e aqui não tem caô Tem não, eu tô solteiro, tô na pista, demorou Tô botando terror, aqui não tem caô Eu botei ela pra sentar, ela sentou Eu botei ela pra quicar, ela adorou Agora ela joga Vai, vai E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego, pra ela voltar Quero, nem sabe E na pancada, diário digital Você está curtindo o baile do gato? Me chamam Vicky, MC Gato Sabe como é a flechinha da nossa trava? Acontece de tudo no sigilo que ela gosta Os dias sem massage, elas bebem e ficam loucas Menina com menino, tudo beijando na boca Beijando na boca, beijando na boca É só botada, concentrada, noite e levanta Tu tome e não pára É só botada, concentrada, noite e levanta Nada, nada, tu tome, não pára Quero nem saber heavy habit, bebê É sucesso o tempo todo, hein M.C. Gato É a caixinha da nossa prova, acontece de tudo no sigilo que ela gosta Os filhos sem massa de ela deve ficar louca Menina com menino, tudo beijando na boca É só portada, concentrada, noite, ele é guardada, nada, tudo me não para Tudo me não para É só portada, concentrada, noite, ele é guardada, nada, tudo me não para Tudo me não para Você está curtindo o baile do gato O tal do Lipe Bagulho nojento M.C. Gato, quero nem saber Eu vou em busca de amor, achei a putaria, eita que vida é gostosa, hoje vai rolar o dia Sentando e quicando e vem jogando essa pepeca na piroca dos malandros Então fica de quebrada, o G.W. te escolheu Então fica de quebrada, o G.W. te escolheu Vai pé, vai pé, quebrada, o G.W. te escolheu É sucesso o tempo todo, em M.C. Gato Achei a putaria, eita que vida é gostosa, hoje vai rolar o dia Em busca de um amor, achei, achei a putaria Eita que vida é gostosa, hoje vai rolar o dia Sentando, quicando, e vem jogando essa bepeca na piroca do malandro Sentando, quicando, e vem jogando essa bepeca na piroca do malandro Então diga a vantagem que o pai aqui é teu Então diga a vantagem que o pai aqui é teu Vem xereca que meu pau é todo seu Vem xereca que meu pau é todo seu Então fica de quebrada, o GKV te escolheu Vem xereca que meu pau é todo seu Então fica de quebrada, o GKV te escolheu Vem xereca que meu pau é todo seu Você está curtindo o baile do gato? Beijo na boca, mão boba e o clima ficou sério Só não se apaixona que eu sou maldade que eu quero Eu sou da putaria e não tenho sentimento Comigo é só um lance pra me jogar tudo dentro Se tu tá na maldade, eu tô na fissura Se tu tá na maldade, eu tô na fissura Só vou descer suave pra te levar à loucura Então receba, Grátis, goza da LaTefi Então receba, Grátis, goza da LaTefi E não receba, Grátis, goza da LaTefi É sucesso o tempo todo em Luiz e Gato Beijo na boca, mão boba e o clima fica hostalho Só não se apaixona com essa maldade que eu quero Eu sou da putaria e não tenho sentimento Comigo é só um lance pra me jogar tudo bem Se tu tá na maldade, eu tô na fissura Se tu tá na maldade, eu tô na fissura Só vou descer suave pra te levar à loucura Só vou descer suave pra te levar à loucura Então receba, Gato, Gozadalatep Então receba, Gato, Gozadalatep Então receba, Gato, Gozadalatep Gozadalatep Então receba, Gato, Gozadalatep Você está curtindo o baile do gato? Se juntou com essa amiga, hoje a noite é pra tudo Novinha você dançando é um absurdo Viagem na tua vibe, eu estou gostando Você com suas amigas flexionando Hoje o bagulho é doido, ela desce, que que tal? Joga a puta no chão e chega rapaziada Ela faz muito gostoso, ela é sensacional Mostra bem o que tu sabe, tira a boca de meu galho Siga billete e já será uma vez Novinha você está no peixe, bugle É Надalep Barrulho doido dela, Centro, Quê? Barrulho doido Senta, 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 senta Se juntou com as amigas, hoje a noite é pra tudo Novinha você dançando é um absurdo Viajei na tua vibe, eu estou gostando Você com suas amigas flexionando Hoje o bagulho é doido, ela desce, que que trava? Droga a puta no chão e chega rapaziada Ela faz muito gostoso, ela é sensacional Mostra bem o que tu sabe, tira a bala de meu galo Vai se ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, ela vai sentando Bagulho doido, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Vai se ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, ela vai sentando Quero nem saber Vai sentando, vai sentando Você está curtindo o baile do gato?